Salve, galera internauta! Estamos mais uma vez aqui no Mercado dos Dots, com a segunda vez hoje, e vamos conversar com o nosso amigo, parceiro, o dançarino e artista aqui da cidade, o Eric Dias, que participou de algumas manifestações culturais aí da cidade, nos eventos do Dia da Dança, a Dança dos Erechados, entre outras manifestações culturais de punho afro-brasileiro, que, inclusive, não só pelo fato dele ser negro, mas é um cara que é militante dessa área e está sempre aí provocando esses assuntos e, através da sua arte, ajudando a provocar esses assuntos, ele totalmente aceitou o convite de conversar mais uma vez com o fim de cultural e falou um pouquinho dessa trajetória dele dentro da dança, dentro da arte independente na cidade, um pouquinho dessa militância, a arte atrelada à questão racial e à questão afro-brasileira. A satisfação de ter aqui, Eric. Muito obrigado. Agradeço mais ou menos para a gente. E aí, conta um pouquinho para nós, de forma bem breve, assim, um pouco de como começou o seu contato com a dança, com as artes em geral. Conta para a gente um pouco do seu início aí nessa trajetória, que tu possa dividir com os internatos que nos acompanham. Bom, eu comecei... O meu primeiro contato com a dança foi no Grupo Dança Renovação, que é um grupo bastante bem conhecido, que está indo para os 18 anos de estrada. Obrigado. Foi ali o meu primeiro contato com a dança, onde eu descobri grandes coisas. Ah, sim. Eu não tenho palavras para dizer o quão valioso foi eu ter visto a apresentação deles, de ter me incentivado a querer fazer aquilo que eles estavam fazendo. Sim. Porque, ao ver eles dançarem, foi que abriu as minhas portas. Eu pensei, cara, eu quero fazer isso. Sim. E foi aí que começou. E aí, quem nessa área da dança, das artes de geral, por isso a dança que a gente pode especificar, que via na cena da cidade e que tu te inspirava e que queria copiar o exemplo e seguir essa caminhada? Quem, na época, tu te inspirou e tu via que tinha potencial? Cara, eu vou ser bem sério. Eu sempre dancei, mas eu nunca fui, tipo, olhar alguém dançando e falar, eu quero dançar. Não... Foi algo natural para ti. Foi algo. A apresentação do Grupo Dança, que foi na minha antiga escola, eu fui uma facetela na escola e aí eles dançaram. Eu olhei, cara, isso é muito bom, eu preciso fazer isso. Aí eu conversei com a tia Marta e foi aí que eu fui conhecendo. Qual é a escola que tu estudava? No Santa Irene. Escola do Santa Irene. Ah, certo. Muito interessante. Claro. Eu já passei por lá, achei muito interessante ali. Aí a gente vê que tem, assim, várias escolas do município tem isso, mas ali em especial a gente vê que tem uma formação pela arte, pela cultura... Cara, eu tenho um grupo de ter estudado naquela escola, por mais sempre escola pública e a gente sabe que é precário. É a precariedade, a gente sabe que tem... Escola pública... Escola pública é muito precário, mas foi dali que eu aprendi a ter ética, foi dali que eu aprendi a ler, a escrever e não tenho vergonha de dizer de onde eu vim. Por exemplo? Muito pelo contrário. E ele quer assim, conta pra gente um pouco das principais apresentações que foram marcantes pra ti, que tu pode dividir com os astronautas que acompanham o nosso quinto cultural, e que de uma certa forma foram marcantes pra ti e que tu faz questão de compartilhar e falar dessas diferenças, seja a questão de um chá, seja outras apresentações paralelas e variadas que a gente tem feito aí? Bom, quando eu tinha comentado eu comecei numa renovação. Eu fiquei quatro anos numa renovação, quatro, três anos, entende? Sim. E com a renovação foi onde eu fui descobrindo, foi abrindo portas pra mim. Claro. As apresentações mais marcantes pra mim na renovação foi no Seminar da Construção Negra, e quando eu fui ao Rio de Janeiro. Foi a minha primeira viagem tão longe, e minha primeira viagem sem minha mãe, só com o grupo mesmo. Te deu uma liberdade. Me deu uma liberdade. Foi que eu pensei, cara, isso é muito bom. Legal, legal. E essa foi a apresentação do grupo que marcou a minha vida. Cara, não tenta levar a dança e não tocar na apresentação do Rio de Janeiro, que foi num calor de 40 graus. A gente estava de abrigo, tênis e camisa. Num chão. Num chão puro. Porque ele dançou na favela. Dançou no Ponte Alemão. Complexo? Claro. Legal, legal. Que é um difusor de arte também, porque vocês já veem as favelas do Rio de Janeiro, inclusive Rocinha, Complexo Alemão, por aí vai, pavão, pavãozinho, como instrumentos de violência, de tráfico. Não que não tenham. Tem. Mas não sabem a riqueza cultural que essas comunidades do Rio de Janeiro têm. É. A própria Rocinha não vai dizer por isso. E aqui em Pelotas, a apresentação mais marcante pra mim também, mas que tenha feito... Mas como eu vou falar... Parece que seja uma apresentação pequena, um lugar pequeno, mas foi uma coisa assim, eu sei palavras, foi na minha antiga escola. Foi onde eu vi o grupo dançar, e depois de dois anos estava eu dançando pra outras crianças e influenciando eles a querer engrenar na dança. Foi o movimento inverso, porque tu tava lá, tu viu os caras dançarem, e agora tu, dois anos após, tu teve essa sensação como um dançaíno já. E aí com o grupo, eu conheci a Bopéia Companhia das Brasileiras, que é a companhia que eu faço parte até hoje, fazem dois anos, e é... Eu não tenho como falar da companhia nesse lugar aqui, há um mês atrás, eu dancei aqui. Nesse lugar. Aqui? É aqui. Que esse palquinho que a gente tá aqui, que é onde acontece o sete ao interdecer, entre outras manifestações artísticas aqui. E de dois anos de companhia, eu fui a coordenadora, o pessoal da coordenação me fez um convite maravilhoso assim ó, que foi fazer parte do Américo Nida. Américo Nida é um projeto que envolve vários países da América Latina, que dançam, companhias de danças de fora do Brasil, e tem de todo lugar que se imagina. Teve recentemente até, eu conversava com o Emanuel Pizzolaro, que a gente comentava sobre a FFAP, né? Isso, o FFAP. O Américo Nida e o FFAP. São dois eventos. São dois, sim. São eventos muito interessantes, que fazem essa congregação artística, étnica, cultural e de dança dos países daqui da nossa Latinoamérica. Isso. E aí me convidaram pra fazer parte. Cara, eu posso resumir em uma palavra, que foi gratificante. Tu conviver com culturas diferentes, com pessoas diferentes de ti, porque a gente vive num lugar que por mais que a cultura seja grande, a gente não conhece muita coisa. Claro. A gente conhece muita coisa. E a vir pessoas de outros lugares, tu conhecer coisas de outros lugares, conviver com pessoas de outros lugares, que são maravilhosas, por sinal, me apeguei super, porque foram duas semanas que a gente conviveu, acordando de manhã juntos, tomando café juntos, apresentando juntos, dormindo juntos, e foi assim, ó. Eu não tenho palavras. Acho que foi a apresentação, não. O que mais marcou minha vida foi a participação do FFAP e do Américo Nida. Marcou minha vida, assim, ó. São coisas, são momentos inesquecíveis, assim, ó. Eu não tenho palavras. Sinceramente, eu não tenho palavras. O que foi emocionante mesmo? O que foi muito emocionante? E a primeira apresentação foi aqui. Tá bom. E... Foi pesado, porque... Tinha questão da escola, né? Quando eu fui estudante, escola, ensaio, e... e casa, e atividade, e aquilo foi entulhando, entulhando, entulhando. E aí... Subi no palco, dancei, e foi quando eu dei meu último passo, eu saí do palco, foi a hora que eu chorei. Cara, eu saí do palco assim, ó. Foi uma coisa assim de louco. Eu terminei a coreografia, não me deu assim, ó. Segundos. Terminei a coreografia, chorei. Muito. Porque... Eu me senti... Feliz com o meu trabalho. Porque... Querendo ou não, as vezes as pessoas acabam te estimulando. Te... Des... Desmotivando, desestimulando... É... Não queria usar essas palavras, porque são fortes. Mas... Mas acontece. Muito a gente faz isso. Mas... É uma coisa que acontece. E aí... Eu provoco isso porque realmente acontece. É... Você falava as fortes, mas... Vem consequências fortes, né? Auto ouvir essas coisas, as pessoas que eu gosto de não agitir. Então... Isso foi... O grande peso. Pra mim... Começar a decair. Nossa. Foi subir no palco e... Pra cima. Maravilha. Eric, vamos... Vamos comentar nos eventos que tu... Se já tem alguma coisa programada pra tu te apresentar em algum evento maior ou de menor escala, assim... O que que tu poderia dizer de alguma agenda de apresentações que tem prevista e que tu já poderia adiantar pra nós? Agora... A gente está de férias, das danças. Graças a Deus. Lembro que é final de ano. E... Mas... Eu estou participando do... A dança do Zerchassi. Despertar com a dança do Zerchassi. Que também... Que já esteve algumas vezes no clínico cultural. Já destacamos algumas vezes as intervenções dele. Então... Forte abraço aí, Daniel. Pra tu ter criado essa roupinha que é sensacional. E... Ter também incentivado caras como o Eric, que tem bastante potencial. Sim. Vi também o Daniel dançando. E... E achei muito show. Mas nunca pensei na vida que eu dançaria com o Daniel. Porque o Daniel é muito conhecido. Ele é um ótimo coordenador. Ele é um ótimo coreógrafo. E ainda é um amigo assim, ó. Que tu pode contar. Daniel, eu estou pensando em alguma coisa e não vou conseguir. Cara, relaxa. A gente vai dar um jeito. E não só com o Daniel, mas com todas as companhias. Mas... A dança do Zerchassi. Tem agora, dia 8 de dezembro. Nas Charqueadas, que é onde acontece sempre. Claro. Então já... Já dá um recado pro pessoal não perder aí. Tá pertinho. Tá pertinho, sim. Finalzinho de novembro. É... Em dezembro. E acredito que em fevereiro também vai ter outra. É... A dança do Zerchassi é... É um convite pra ti entrar num lugar onde... Foi muito sofrimento pra nós negros. Um lugar onde ocorreu muito sofrimento. Só que tem... Esse paradigma que eu não sei explicar muito bem. Que as pessoas... Olha... Visualizam a Charqueada como um lugar de dor. E a gente do Dança do Zerchassi... A gente recriou... Como... Um lugar de alegria. Um lugar onde a gente pode expressar nossa arte. Porque naquele tempo eles não podiam expressar a arte. Fazer um contrato. A escondido. É... Escondido. E a gente procura fazer de forma aberta. Pra que eles vejam que a gente tá resistindo até hoje. E a gente tá na luta. São sete anos atrás. E eu não quero falar muito do espetáculo. Porque... Só pra deixar um... Porque é uma spoiler. Tudo que eu falar... Vai ser uma spoiler. Espetáculo desde o começo até o final. É... É lindo de ver. É. Só tu ir vendo. É. Então exatamente agora o Eric já deu o recado. Já fez a convocação pra vocês. Pra vocês não perderem esse grande espetáculo aí. Dia 8 de dezembro então. Isso. Na Charqueada. São... João. Na Charqueada São João. São João. É mais uma edição cruz dos Jônexas. E nós da equipe de Futural vamos estar lá pra fazer essa cobertura. Seja eu, nosso colega Renan, entre outros da nossa equipe. Pra cobrir uma boa parte desse evento aí. E você que tá de bobeira, vai estar de bobeira nesse dia. Não pode perder. Pega o carro. Pega um transporte qualquer. Te desloca até lá que vale a pena. Vai. Até pra te ver como é. Porque... Eu não sei explicar. Mas... São passos. São... Sentimentos. São sensações... Inenarráveis. Porque... Apesar de ter acontecido muito tempo atrás. Tu dançar. Representar um orixá. É... É forte. A ancestralidade puxa. E vai. E tu tem um sentimento. E no lugar. Tremendo. Cara... Vai e assiste. É um convite. Tremendo. Tremendo. Assim ó. Não posso falar muito porque... Não pode perder. Não pode perder. É. Porque assim ó... Cara... O espetáculo começa... Assim... Tu entrou... A gente não tá dançando. Tu entrou... Tu já tá dentro do espetáculo. Então... É parte do espetáculo. O público é parte do espetáculo. Isso é legal. Isso. Satisfação é que mais uma vez... Muito obrigado. Desculpa porque eu fico meio enrolado na frente da câmera e... Prima. Pela naturalidade. Pela... Falar de coração. Aqui a gente não tem... Essa coisa formalista. Não que fala. O que vier... Falar a verdade. Tem alguns... É. Tem alguns diferenciados. Tem alguns meios de comunicação. Então... A mídia independente tá aí pra isso. Pra levar a verdade. Levar a coisa... Uma pessoa... De forma espontânea. Uma verdadeira. Certo. Sempre com a nossa divulgação. Com o nosso apoio. Com a nossa resistência. Juntamente com a questão afro-brasileira. Seja pela arte. Pela resistência. Em todas as ordens. A gente tá com vocês. Sim. Eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite. Cara, foi muito assim ó. Eu fico pensando. Como eu vou falar da minha vivência na dança. Da minha caminhada. Porque eu não sou bom de fala. Eu sou... Até falo. Mas eu não sou muito bom. Então eu quero te agradecer pelo convite. Agradecer imensamente a Tia Marta. A Ocultosa Renovação. O Thiago. A Jaciara. A Jordana. A todos os integrantes da companhia. A Isa. O Diego. Todos que convivem comigo. Eu não vou falar de todo mundo. Porque são todo mundo. Vai esquecer alguém. Mas eu já falei então. Ao Daniel Amaro. Que também assim ó. A companhia dele. A todo mundo. A todos os grupos que eu faço parte. Ou eu já fiz alguma parte. Alguma vez alguma participação com algum grupo. Eu quero agradecer. Vocês assim ó. Decolaram. Me fizeram decolar na dança. E... E resistir. E eu falo pra todos nós negros. Que não. Não se sinta sozinho. Porque. Que nunca tá sozinho. E muito menos rebaixado na frente de alguém. Porque as pessoas às vezes. Elas tentam te derrubar. Mas. Quando tu acha. Um lugar. Que tu te sente bem. Que tu pode mostrar ta arte. Sem ser julgado. Aí tu vai engrenar. E vai subir. Com certeza. É um empoderamento em todos os sentidos. É isso. É que satisfação mais uma vez. Que legalizamos. E. Nós terminamos aqui. Mais uma entrevista. Conversando aqui com o dançarino. Eric Dias. Que representa aí. Diversas companhias. Inclusive a companhia do nosso amigo. Daniel Amaro. Dentro da dança do Sonichazi. Vocês não percam dia 8. Mais uma edição então. Lá na charqueada São João. E não percam. Essa ancestralidade fantástica. Que o Eric traz. Que todos os. Artistas negros. Que a gente já. Intervistou. Que passaram por aqui. Indicultores. Que ainda vão passar. Vão ter o seu espaço garantido. Pra mostrar. Que realmente. Essa cultura é nossa. E não tem essa de racismo. De preconceito. Isso é a coisa mais feia que existe. E a gente. Enquanto muito independente. Tem esse dever pessoal. De mostrar. Essa cultura. Que é nossa. Que é da nossa raiz. E que. Não tem. Que não tem. Indiferença. Que todos nós somos iguais. Isso. A gente precisa. Batalhar. E precisa. Sempre aos pouquinhos. Tentar avrotar essa semente. Que não pode parar. Que a arte. Representa muito bem isso. Forte abraço. E não percam os próximos eventos aí. Que nós vamos cobrir. Com exclusividade. da cidade. E eu agradeço a audiência. De todas e todos. Até mais pessoal. Não percam os próximos eventos. Aí. Da cidade. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.